Música Época de prova, estudar É, chega né, todo ano tem, todo trimestre, pois é E é sempre a mesma coisa As vezes marcamos de acordar mais cedo, pra estudar no sábado, sei lá Aaaaaaah 10 da manhã, né, a gente acorda mais cedo, porque tem prova amanhã, né, então Tá, vamos estudar A gente até tenta, mas quando a gente vai ver, a gente tá na primeira brisa A gente mexe no celular Liga pra amiga, olha amiga O que que tem prova amanhã? História, geografia Tá, tá bom Aí deixa eu te perguntar, você falou Tô bem, e você? Deixa eu te perguntar, você ficou sabendo E eu fiquei sabendo, é, eu fico de altos beijos e amassos com ele na frente da escola hoje Ela pensa que ela ia estar namorando Aham Você é mulher ou você é uma idiota? Você é o que? Então tá, tá bom Eu vou se ligar pra acabar meus créditos, tá, tchau Do que que era a prova mesmo? História e geografia Tá bom, vamos lá então Vamos ver A história que você tá com, não sei o que Não entendi nada Aí depois a gente brisa de novo Não entendi nada Respira Vai, agora eu vou conseguir Vou conseguir Vou prender o cabelo Pronta Vamos lá Caneta bonita, né? Nossa, a pele é branca, eu nunca tinha reparado Acho que se fosse amarela ia ser bem mais bonita, né? Vou pintar um dia Bem melhor pra ficar Com o coração, êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê certo daquele soninho às vezes a gente dorme em cima do caderno a gente dorme para dar para dormir às vezes para dar para comer qualquer coisa aí vem aquela parte do desespero que a gente começa a gritar fica desesperado até chora às vezes que a gente não está entendendo a matéria não entra nas cabeças a gente não sabe o que fazer não estou entendendo não estou entendendo nada que linda adoro esse efeito do snap gente adoro melhor coisa muito bom a gente estudar esqueci estudar vai vamos estudar agora vai agora vai eu não sei nada eu não consigo tirar nota boa eu posso estudar estudar eu não tinha nota boa que horas são gente que horas são que horas são é pois é isso é estudar meia noite meia noite FUDEU 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 FUDEU